MÚSICA 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 Perfeito Não aceita esse não, cara! Bora, João! Vai, João! Passa isso aí, João! Passa isso aí, João! Passa isso aí, João! Bola, João! Joelhinho da barriga! Deixa não, deixa não! Deixa não, deixa não! Vai, João! Aí você pega a cara de ver essa perna aí! Você já conhece, já não é possível, né? Vai, João! Não aceita, João! Não aceita! Não aceita, João! Não aceita, João! Não aceita, João! Abre o seu bem! Não aceita, não vai! Deixa não! Virou sem, João! Não aceita nem que venha aqui! Oi, João! Ela46 Infinity? Agora, cara! Vem, velho! Primeira! Vem! 댓äl! Vem aqui, cara! Peço! Oh! Ué Canada! Hum! Pena pego! M worker! Daqui você vai pra amigos,ヒó! Mete a mão ali dele atrás, assim... E aí, vai te virar. É do quadril e já a gente vai morrer. Não levanta o quadril, não. Não deixa eu montar, não. Pega. Só vai montar ali. Não precisa pegar os quatro. Olha o pescoço. Olha aí. Tem que correr a praça premissa aí, cara. Esquise, esquise, esquise. Vão pra baixo, vão pra baixo. Vou ser caixada, velho. Esquise. Vai, vai. Pega. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?